Venanço Mungani e a coligação Aliança Democrática centravam seus membros esta sexta-feira 5 na Vila Municipal de Cicco, Distrito de Zavala. Foi com cânticos, dança e passeata pelas principais vias de acesso que se dava o sinal e o ouvido da existência da Cade nesta parcela da província de Inhambane. Para além de rumores, já radicipada a possível dúvida. Na sequência, foi apresentada publicamente a sede do partido fixada na Vila Municipal de Cicco. Alberto Munchovo, delegado distrital da Cade, diz estar convicto na vitória do seu partido nas eleições gerais de 9 de outubro de 2024. A primeira coisa é, estamos a inaugurar a sede que é a instalação onde vai passar a funcionar a delegação distrital da Cade. E a segunda coisa é a saudação do engenheiro Venanço Mungani pela candidatura. Considerou-se uma utopia, duvidou-se muito que ele não seria capaz. Não é verdade, é uma pura mentira. O engenheiro Venanço Mungani é um homem ungido, é um homem de Deus, é um homem profetizado. Ele tem o amor do povo. Por isso nós estamos aqui para mostrar e para tirar a teima daqueles que diziam que o engenheiro Venanço Mungani é das redes sociais. Não é verdade. A realidade é esta. Nós estamos aqui a mostrar com clareza que estamos dispostos para levar o projeto do engenheiro Venanço Mungani mais além. Dia 9 de outubro vamos arrasar. Dia 9 de outubro vamos vencer. O número 3, a posição número 3, só isso significa paz. Porque a palavra paz tem três letras. A meio da passeada registrou-se uma mistura, mas sem criar agitação alarmante. Ainda não, não é verdade.